Galera, a gente acabou de acompanhar o evento de lançamento das novas placas da AMD, a AMD Radeon RX 7900. Foram dois modelos anunciados para o segmento topo de linha da AMD, pronta para fazer frente para as placas da série RTX 40, a 4090, e a placa que está a caminho, em breve deve ser lançada, a 4080. Nesse vídeo aqui, vou passar um resumo para vocês dos principais pontos dessa apresentação das novas placas da AMD. Bom, eu quero começar primeiro passando pelas cutucadas. A AMD já começou pegando no pé da Nvidia em relação a coisas que o pessoal vem falando na internet e outros detalhes das escolhas da Nvidia na série 40. A AMD veio, como ela costuma fazer, uma filosofia meio Reddit de ficar vendo o que o pessoal comenta na internet, lá entregar um outro tipo de produto e aproveitar para cutucar a rival. Então o primeiro elemento que a série 7000 não está fazendo é o crescimento em consumo e porte. Então, enquanto as RTX 40 são gigantescas, e quem tem visto os vídeos do Adrena, elas são grandes mesmo, também o consumo subiu bastante, tanto que agora nós temos todas essas questões do novo conector de energia para cumprir os 450 watts de alimentação. A AMD seguiu o mesmo projeto, basicamente, das gerações anteriores. Então a série 7000 não é muito maior que as placas da série 6000 e a parte de alimentação de energia também não mudou. Então continua sendo um projeto com dois conectores de oito pinos, mostrando, então, uma pegadinha de pé nessa porte maluco da série 40. Outra coisa que também foi parte da apresentação e uma nova cutucada na rival foi a questão da conectividade. Então, enquanto que a série 40 da Nvidia usa o DisplayPort 2.0, a série 7000 da AMD já está pronta para gerações futuras com o DisplayPort 2.1. É relevante? Bom, nem tanto. Se você for parar para ver as resoluções que eles falam que o DisplayPort 2.1 vai entregar, são coisas como 4K, 480 Hz, são resoluções bastante altas e que algumas delas você consegue no DisplayPort 2.0, envolvendo um pouquinho de compressão, com perda de qualidade quase relevante, mas, de qualquer forma, o ponto aqui é, a Nvidia está cobrando caro pela série 40 para ficar economizando nos conectores de DisplayPort. Então, nesse ponto, eu estou junto com a AMD em pegar no pé, a crítica é justa, mas, ao mesmo tempo, também não dá para dizer que é um grande diferencial quando a gente for comparar as RTX 40 das RX 7000. Bom, começando pelos lançamentos, foram anunciados dois produtos. Nós temos a RX 7900 XT, uma nomenclatura parecida com a da geração anterior, só que a topo de linha mudou de nome e trouxe de volta, direto do túnel do tempo, a XTX de volta para a mesa. Então, desde a série... desde a TI, nós não tínhamos uma placa com final XTX. Então, agora nós temos a Radeon RX 7900 XTX como a topo de linha desse lançamento inicial, com um total de 96 unidades computacionais. Então, se eu venho aqui, vou mostrar para vocês as specs. Nós temos a XTX com um total de 96 compute units, enquanto que a 7900 XT tem um total de 84 compute units. Lembrando que a geração anterior, a série 6000, tinha um máximo de 80 compute units. Isso é parte dos méritos da troca da arquitetura. Agora, eles usam, no RDNA 3, usam uma arquitetura de chiplets, que é a grande mudança dessa geração. Agora, a AMD vai trabalhar com mais de um DAI em sua GPU. Então, você vai ter um DAI principal, em que você trabalha com a litografia de 5 nanômetros, e é onde está estruturas como os shaders, os RT cores, os núcleos ali, os ray accelerators, né? As unidades que aceleram ray tracing, cache, tudo está nesse principal. Enquanto que nas laterais, você tem a introdução de mais memória em torno. Então, você consegue ter, em 6 nanômetros, memórias mais baratas, em torno de um DAI maior, que vai trazer os 5 nanômetros. Então, essa arquitetura heterogênea, com mais de uma estrutura, que a gente já viu nos AMD Ryzen, e que agora vão ser usados também nos AMD Radeon. Diferente da NVIDIA, que vai continuar com aquela estrutura em que você tem somente um DAI, com uma estrutura principal, e tudo está ali dentro. Do ponto de vista de custos, isso é uma vantagem muito grande, porque quanto mais estruturas e maior é o DAI, mais difícil é ele sair perfeito. Então, você precisa, você acaba desperdiçando mais. Em chiplets, como você tem várias DAIs diferentes, se um está com defeito, você tira ele e põe outro. Isso ajuda, na hora de você reduzir custos, você consegue entregar um produto que custa bem menos do que uma estrutura única de DAI. Ok, detalhando um pouco mais as specs, então, a 7900 XTX é uma placa que vai trazer um total de 24 GB de memória GDDR6, mais aqueles 96 MB de Infinity Cache. Ela vai chegar até 2.500 MHz de frequência, mas a frequência mais comum vai estar aqui, na casa dos 2.300 na sua operação. Vai ter um total de 96 unidades aceleradoras de Ray Tracing, com um detalhe de que a AMD está prometendo até 50% mais performance em Ray Tracing comparado com a geração anterior. A 7900 XT, ela vai ter um total, vai operar até 2.400 MHz, e vai contar com 84 Ray Accelerators, eles têm um Ray Accelerator por Compute Unit, entregando aí mais performance também em Ray Tracing. Na parte de codificação, assim como a Intel já colocou na Intel Arc, a NVIDIA na RTX 40, as RAIDON RX 7000 também vão dar suporte ao AV1, que é um novo codec, a gente já tem vídeo aqui na Adrena, entrega resultados muito melhores, compacta muito melhor o vídeo, usando menos largura de banda, e a performance prometida aqui é até 8K, 60 frames, você vai conseguir codificar. E para renderização, você vai conseguir renderizar os vídeos em até 70% menos tempo, os comparativos da AMD, com detalhe que você também vai poder combinar a performance do processador e da placa de vídeo, quando você estiver usando um processador Ryzen, para você entregar mais performance. Então você consegue distribuir entre os dois chips a renderização do vídeo, e de acordo com a AMD, você consegue um ganho de performance de até 30%. Bom, e a performance dessas placas? A AMD mostrou algumas coisas, inclusive no site deles aqui, tem algumas coisinhas de performance desses produtos, então quando eu olho aqui, vê que tem 93 FPS em Red Dead Redemption, 139 frames em Modern Warfare 2, tudo isso aqui falando em 4K com qualidade no Ultra, Resident Evil a 130 frames, Doom Eternal com Ray Tracing em 130 frames, mas uma coisa que deu para perceber é que a AMD evitou a comparação direta, a gente não viu aquelas gráficos, aquelas barras mostrando, essa é a nossa performance versus a performance da NVIDIA, especialmente pelo posicionamento de preço e por esses outros elementos, aparentemente a série 7000 não vai brigar de frente com o que é a de melhor da NVIDIA. Em questão de preço, enquanto que a placa topo de linha está na faixa dos 1600 dólares, a RTX 4090, a 7900 XTX foi lançada por 1000 dólares, o mesmo preço da antecessora 6900 XT, e uns 200 dólares mais baratos que a RTX 4080 de 16GB, ou desde que a NVIDIA desistiu da outra 4080, a única 4080, custa 1200 dólares. São 200 dólares a menos, nos indicando que possivelmente ela vai brigar só com a 4080, e não vai, pelo menos nesse lançamento, trazer alguém para brigar com a 4090. Enquanto que a 7900 XT vai custar 899 dólares, então 100 dólares mais baratos, povoando ali o segmento de preço abaixo dos 1000 dólares, sem tentar nenhum produto ir lá buscar a 4090, criando competição principalmente para a 4080 mesmo, e para futuros produtos que vão ocupar esse segmento de preço um pouco mais baixo da NVIDIA. Vamos ver como é que vai ficar a briga entre essas marcas assim que as placas chegarem. A 4080 está prestes a chegar ao mercado, então está próximo do seu lançamento agora em novembro, enquanto que as Radeon Série 7000 vão chegar somente lá no dia 13 de dezembro. Então nós temos aí um bom mês, nos separando da chegada desses produtos ao mercado. O Adrenaline está em loco, cobrindo o lançamento das placas lá, direto de Las Vegas, então nós vamos ter mais detalhes no futuro sobre a micro-arquitetura, sobre as tecnologias, inclusive porque uma ficou devendo mais detalhes. A AMD fez a introdução do AMD FSR de terceira geração, foi quase só isso que eles disseram. Para não dizer que faltou mais, não deram mais alguns detalhes, eles comentaram que o FSR 3 vai entregar até o dobro da taxa de quadros, com uma tecnologia de Flow Motion, a AMD lá que até esqueci o nome, mas eles só disseram isso. Eles não detalharam como eles vão entregar duas vezes mais quadros, então colocando em perspectiva, a NVIDIA introduziu o DLSS 3 com as RTX 40, e o DLSS, o motor gráfico de inteligência artificial, consegue criar quadros inteiros novos, e é por isso que a performance dobra. O FSR 3 também está aproveitando o dobro de performance, mas não está dizendo exatamente como eles vão fazer isso. Mas uma novidade é que vai ter estruturas dedicadas à inteligência artificial nos chips Radeon. Então essa é uma abordagem que a gente já via na Intel, com umas estruturas MXM, já vimos na NVIDIA com as estruturas dos Tensor Cores, e é o que possibilita o DLSS. Talvez alguma coisinha esteja saindo aí desses núcleos de inteligência artificial, que aceleram em até 2.7x cálculos relacionados à inteligência artificial. Talvez alguma coisa do FSR 3 saia dali, mas agora a gente vai precisar que a AMD detalhe mais o seu produto em apresentações futuras. Bom, galera, esse foi o meu resumo dos principais anúncios que rolaram hoje durante a apresentação da série 7000 de placas da AMD Radeon. Para mais detalhes, assina aqui o canal que vocês ficam sabendo quando nós tivermos novos conteúdos, quem sabe no futuro aí, testando essas tecnologias e esses produtos da AMD. E se vocês quiserem também, tem ali uma live de uma hora e meia em que eu e Fábio Fai acompanhamos o lançamento da AMD, em que vocês podem acompanhar com mais detalhes, ver como a nossa tradução é muito ruim e como a gente divaga durante a apresentação. Mas é sempre um prazer ver que vocês escolhem acompanhar os lançamentos com a gente. E galera, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho